E agora nós convidamos o senhor Arnaldo Rocha para nos brindar com um depoimento sobre Chico Xavier. Obrigado. Eu vou ver quanto seja melhor. Caríssimos condiscípulos, boa noite. Que o amor de Deus esteja em nós e que Jesus conceda-nos a sua paz, para que em plenitude de paz nós saibamos dignificar e valorizar a nossa experiência espírita, na renovação e na reeducação dos nossos sentimentos. Pedem-me para que de alguma forma eu fale sobre Chico. Então nós vamos buscar no livro dos Espíritos, na terceira parte da perfeição moral, características do homem de bem, uma questão que o senhor Allan Kardec apresentou aos coautores da obra. Então ele indaga da seguinte forma. Por que se nasce pode reconhecer um homem o progresso real que deve elevar o seu espírito e hierarquia espiritual? A doutrina espírita nos ensinando a reencarnação, a pluralidade das vidas, e o psofato está nos explicando, nos esclarecendo, que Deus não castiga ninguém e que nós retornamos a uma experiência física para crescer em amor espiritualmente falando. Os Espíritos responderam assim o senhor Allan Kardec. O Espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. O resto vocês vão chegar em casa para ler. Então, isso é Chico Xavier, meus amigos. uma criatura que soube dignificar a oportunidade que a infinita misericórdia de Deus lhe deu numa atual existência. Simples, humilde, bom, tolerante e de uma paciência infinita. Nós poderíamos contar uma porção de casos para vocês. Todavia, nós preferimos, com devido respeito, falar sobre mim mesmo. Vou ver se eu adosso para falar quem eu era. Brigão, atrevido, prepotente e responsável. O convívio com Chico, eu comecei a ter vergonha das minhas atitudes. Vendo a humildade, a simplicidade, a tolerância. De vez em quando eu falava assim. Ô Chico, vou abrir um parênteses. Eu chamava de gostosura. Fecha os parênteses. Vou explicar o que eu chamava de gostosura. Que o gostoso não era a gente conversar com Chico. Era ele conversar com a gente. Parece que ele lia os nossos pensamentos, as nossas necessidades. Ele vinha e abordava aquele assunto. Estava cabriolando na cabeça da gente. Ele vinha com carinho, com ternura e explicando. E houve um período. Eu estava iniciando em doutrina espírita. Vamos dizer antes, eu era até imaterialista. A família era espírita. Para mim, o meu povo era meio doidinho. Minha mãe, principalmente, que dizia que havia os espíritos e falava. Então, quando o Memei faleceu, eu sem querer entrei na casa do Mano, fazia uma reunião mediúnica. O Memei se manifestou pela primeira vez, em 1º de outubro. Ela faleceu no dia 1º de outubro, no dia 11. No dia 22, eu subia uma avenida em Belo Horizonte, que chama Santos Dumont, que vai dar uma estrada de ferro. E naquela época, para se ir até Leopoldo, era somente de trem. Eu tinha mania de andar correndo muito depressa. Deu um esbarro no homem, que o chapéu dele caiu. Naquela época, os homens tinham o hábito de usar o chapéu e a bolsa que ele carregava. Eu abaixei para apanhar aquilo, na hora que eu fui entregar. Olhei para a cara do homem. Me lembrei de uma reportagem na revista Cruzeiro. Era o tal de Chico Xavier. Aí, o homem virou para mim, eu não conhecia. Estava começando em doutrina espírita. Ah, você vai lá no Chico para receber uma mensagem. O dia que ela quisava escrever, ela escreve. Aí, eu perturbado, envergonhado, o homem passa a mão na minha cara. Naquela época. O homem que passasse a mão na minha cara. De duas, uma. Um ia apanhar muito. Eu era lutador de Jiu-Jitsu. Aí, ele começou com uma voz calma, tranquila. E eu bambuleando nas pernas. Eu estava com o meu habitante da Bolívia, de Cochabamba. Trimia, feito uma vara verde. Oh, meu Naldinha. Como é que ele sabe que o meu nome me chamava de Naldinha? A nossa princesinha está aqui. Eu falei, esse povo todo é doido. Hoje é aniversário dela. Dia 22, não é? Eu querendo falar, mas eles estavam engasgados. Só choravam. Uma vergonha. Aí, nós estamos na casa do Mano e Geraldo. Que tinha o grupo Espírita Dalva de Assis. Era minha cunhada, Luísa, que Deus abençoe. Uma alma querida. O Mano e Geraldo. Meu irmão, o Orlando. A besta que lhe fala. E dona Eni, que foi a médium que recebeu o meu e-mail pela primeira vez. Aí, eu vi um transe mediúnico, psicofônico, atrás do Chico. Eu acredito que muitos de vocês viram um filme que chamava Ghost do Outro Lado da Vida. A moça vai conversar com o noivo, o namorado, através de uma médium. Estão lembrados de um filme assim? Foi uma lambeção, um tal de beijar. O Chico me beijava, quer dizer, para mim, era bem bem. Eu beijava o Chico, para mim, eu estava beijando bem bem. Porque não ia amabir a cara de um homem. Então, aí, eu comecei a estudar a doutrina espírita. Nessa caminhada de frequentar a reunião às sextas feiras, do Luís Gonzaga, Muita vez, uma pergunta, ficava aquela interrogação. Como é que é isso, Arnão? Ia atrás de um tal de Leão Demi. Não me agradava. Ia lá, outro. Aí, eu falava, o Gusto Zura. Estou com uma pergunta assim, assim, assim. O que é? Ele me olhava de alto a baixo. Você procura o livro tal. Às vezes, ele falava o capítulo, a página e o parágrafo. Eu falava comigo. Por que ele não me deu a resposta, meu Deus do céu? Pois é que eu compreendi. Ele estava me vacinando contra o Ministério das Perguntas Cretinas. Bom, aí passou um certo tempo, às vezes duas, três semanas. Um dia ele virava e falou, meu filho, o que é? E aquele nosso assunto? Eu falava, qual? Eu vivo perguntando as coisas a você e você, me contando. Não, você me perguntou sobre isso. Ah, muito bem. O que é que você compreendeu? Aí, eu começava a falar. Na hora que a garganta secava, eu parava. Ele olhava para mim, passava a mão na minha cara. Vamos ver assim. E começava a nos dar uma outra forma de interpretar o assunto que nós havíamos lido. Ele ia falando. E uma coisa que sempre me impressionou em Chico, era honestidade mediúnica. Ele parava daquilo que estava falando, olhava de lado. Esse ato dele, parar de conversar e olhar de lado, eu já sabia, os espíritos estão perto dele. Aí ele dizia assim, o espírito de fulano está vendo, para nós, aconselhando, olharmos dessa forma, assim, assim. Então, para mim, isso era um gesto de uma profunda sinceridade e de fidelidade à doutrina. Eu não estava vendo os espíritos, ele podia continuar falando, que era ele mesmo, né? Então, isso eu fui observando através do tempo. E algo que muito me impressionava. Quando nós organizamos o Memei, Pastorino deu-nos de presente a gravadora, nós gravávamos a palavra de encerramento das tarefas, do comunicante. Então, eu passava aquilo para o papel. Passava para o papel antes de dar te holografar e dava ao Chico para dele. Então, foi uma coisa que a mim me impressionou muito, a preocupação dele, o médium, que transmitiu uma mensagem, mensagem falada, que foi para o papel. É um fenômeno muito interessante, quando o médium está recebendo uma mensagem ou um livro. O Wagner que está aí, ele se eu falo a mentira, ele vai me corrigir. Muita coisa que o médium está psicografando, mesmo quando a escrita mecânica, sua mão é que está escrevendo. Ele entra no campo pensamental daquele que está conversando. e nem sempre aquilo que é escrito é aquilo que ele estava vendo. Wagner, falei Tulito? Não, fala alto para o povo acreditar. Quem comenta muito sobre isso é uma querida amiga, que Deus abençoe, a Ivone Pereira. Vou lhe somente contar um caso para que eu possa continuar falando sobre a minha vivência com o Chico. Ivone Pereira era uma moça pobre, paupergma. Ela não tinha dinheiro para comprar cadernos. Todas as mensagens dela, praticamente, os livros que nós conhecemos hoje, eram escritos em papel de padaria. Essa sacola de padaria, ela abria e escrevia a tinta. Então, certa vez, ela recebe uma visita de um espírito. Então, vou, tanto quanto possível, vou usar as expressões dela. Era um homem bonito para cachorro, Arnaldo. Um homem que me deu vontade de abraçar. Ele é um Tolstói. Realmente, ele é um homem bonito. Aí, ele falou que queria conversar. Gostaria que ela colaborasse com ele, que ele queria escrever alguma coisa para o seu intermédio. Ela falou, não, o senhor está enganado. Eu só conheço o senhor de nome. Nunca li um livro do senhor, porque eu não tenho dinheiro para comprar o livro. Ele simplesmente colocou-lhe a mão na cabeça para ela regressar no espaço, no tempo. Ela se viu como uma nobre na corte imperial russa. Ela falou, Arnaldo, era bonito. Você precisava de as roupas. Conversa de mulher, viu? Porque a primeira coisa que a mulher fala é que as roupas são bonitas. Eu sei pela minha filha que está ali. Então, o que ocorre? Ele falou, não, eu não quero essa vida. Nós vamos recuar mais. Então, a vida de uma pessoa pobre, aí, ela passou a receber duas belas obras, Ressurreição e Ressurreição e Vida. Então, eu falei, Oi, Ivone. Você regressou à sua personalidade atual. Você estava psicografando como Ivone Pereira. E os quadros que você viu no passado? Fale, Arnaldo, nem sempre aquilo que nós psicografamos que saem do papel é aquilo que nós vivenciamos durante o diálogo, a conversa mental da entidade escrevendo. Quantas vezes, quando nós entregávamos um papel, depois passarmos o papel da gravação, Chico pegava e fazia umas correções. Eu falei, gente, será que eu copiei errado? Eu falei, Augusto Azura, o que foi? Eu falei, não, nós estamos fazendo uma correção aqui. Aí, eu perguntei, mas você que está fazendo? Eu falei, não. O expositor resolveu trocar umas palavras. Porque quando nós falamos, é uma coisa, a palavra o vento leva. Agora, o Mactubo, que está escrito no papel, a pessoa vai levar. Isso aqui é a turiça. E, vezes, outra. Ambos falaram sobre o Espírito de Emmanuel. É um homem enérgico. Quantas vezes ele falou, para corrigir, às vezes, uma frase inteira, na palestra do Espírito. Então, os amigos vão observar. Leia um livro de Emmanuel. Ele usa determinadas palavras, que não dá jeito, de forma alguma, de nós darmos outra interpretação. O homem é um excelente filólogo. conhece português. Então, via muitas vezes isso. Então, sempre ficou na minha cabeça um dom muito grande dos médiuns. Viu, meus amigos? Eu via quando o Chico estava recebendo o Ave Cristo. Então, quando chegou, ele me deu para ler aquela parte, eu lia todo o material já datilografado, que ele é aprisionado. e onde ela estava presa, o homem estava apaixonado por ela. A mulher do tal homem comentou com uma amiga. A amiga fala, ele elogia os olhos dela. Eu vou te dar uma pomada para você passar nos olhos dela. Ela ficou cega. Então, Nízia, na época, nas 2000 anos, morreu cega. Eu falei, Hugo Susura, me fala uma coisa. Você estava escrevendo. a mão estava trabalhando. Psicografia automática. E o campo da sua recordação. Arnaldo, como eu chorava. Eu senti as dores de um fato do que aconteceu no século 300 e pouco. Então, eu tenho um dó imenso dos médiuns. Médios com letra maiúscula. Médio, médio. E a minha vivência com Chico foi no sentido de eu observar um homem. Vou lhes contar um caso do gaiato. É a primeira vez que eu fui visitá-lo, que ele me convidou em Natal. Eu comprei uma cesta muito bonitinha, muito elegante. A gente, quando é jovem, se preocupa muito com essas coisas. E comprei peira, maçã, uva. Naquela época, isso tudo era importado. Está lembrado? Em 1940. Levei aquilo. Chegamos à casa dele, entregamos. Ele foi à casa da Luísa, irmã. Falei, olha que Arnaldo trouxe para mim. Falei, uma casa da Lucila. Olha que Arnaldo trouxe para mim. Eu já estava bem vergonhado. Aí, lá para as 10h30, 11h da noite, nós fomos visitar uma senhora enferma. A primeira coisa, que ele fez é pegar a cestinha. Eu já estava cansado de carregar. E com vergonha. Falei que Arnaldo trouxe para você. Puxa vida. Eu gastei uma nota, ele está dando as frutas para os outros, meu Deus do céu. Aí, eu fui aprendendo a ver a humildade, a sinceridade, o verdadeiro sentimento de amor fraterno. Então, como a gente começou a conhecer vidas para a igreja, eu comecei a analisar as vidas para a graça dele e com a figura hoje. Então, quando nós começamos a encher a cabeça de vocês com o nosso vozerão, eu lhes falei que com a benção de Deus, a proteção de Jesus, e a concessão que o Celso Mestre nos dá da plenitude de paz, nós estamos aprendendo com a doutrina espírita a alijar de nós a vaidade, o egoísmo, a petulância, a inveja, o ciúme, a maledicência. Então, isso era comum na figura de Chico. Uma vez, ele me apresenta um homem. Ah, Naldinho, esse homem é muito bom, é um santo homem. A hora que ele foi embora, o Chico, ele só matou uma criatura. O marido descobriu que a mulher não estava andando bem, ele derrubou bala nele. Ah, coitadinho, que pena ele ter feito isso. Eu cago comigo. Cadeia nele, né? Que pena que ele fez isso. Então, o viver com Chico, meus amigos, todos aqueles que conviveram com ele vão ter um minar de notícias. não era o que a gente perguntava, era aquilo que ele falava para nós. A humildade, a simplicidade, a renúncia. Eu estava contando ainda há pouco para uma senhora amiga, a primeira e única vez que eu vi o Chico enérgico. A história é muito gaiata. O André Luiz estava fazendo a casinha dele. Então, o Geni queria que a casinha tivesse a cobertura na cozinha de azulejo. E falou com um amigo nosso, muito querido do Rio, Antônio de Sampanha e Júnior, ele chamou o rapaz, ele fez o cálculo para saber quantos azulejos tinham para comprar. Receberam os azulejos. aí a Geni queimou no golpe. Não era azulejo, era branquelejo. Aí eu cheguei no sábado, não foi a reunião de sexta-feira, falou, Luiz, cadê o Chico? Ela está lá na casa do André. Não vai lá não que a coisa não está boa. Mas eu fui. Então, chega lá ele conversando com o Edith. Edith, azulejo é nome. Pode ser amarelo, azul, verde, amarelo. Existe. É branquelejo, não. É tudo uma coisa só. Foi a primeira vez que eu vi o Chico botar o D no nariz da pessoa. Quando a gente veio, tem a coisa não está boa para os outros, principalmente Arnaldo Rocha. Eu ia saindo de mansinho, eu falei, não, não, vem cá. Hoje tem para você também. Uma hora que eu fui lá, viu? Então, o que foi Chico Xavier? Exemplo de pureza de alma, meus amigos. Vivência na mensagem mais bela e sublime que Jesus nos trouxe. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Fazei aos outros aquilo que gostaria que eles façam. e o perdão infinito. Nós tomamos como norma por aquilo que eu via Chico fazer. Hora de deitar, ele apanhava o evangelho, lia um, dois versículos, meditava sobre aquilo e depois daquele e fazer prece. Até hoje eu copio isso. Eu, o evangelho, me lembro. Vinde a mim, todos os que estáis angustiados e aflitos que eu vos aliviarei. Tomai de mim meu jugo e meu fardo. Suave é meu jugo e leve é meu fardo. Que jugo é esse? Que fardo é esse? A sua mensagem de amor, de fraternidade, de perdão e de compreensão. Aí é que eu vou fazer a minha prece. não estou lhes falando de modelo para vós me serem, mas aquilo que eu aprendi como homem que sabia orar, quando ele estava orando, meu amigo, palavra simples, as lágrimas escorriam, ele sentia aquilo que estava orando. Costumam o brinco para a gente dar uma risada de vez em quando. Aí eu pergunto aos amigos, a pessoa vem conversar, nós temos uma reunião de intergâmbio espiritual, quer dizer, de desobsessão, eu detesto essa palavra. Aí eu pergunto, aí eu rezo muito, aí eu pergunto se ela sabe o que que significa a palavra rezar. Em boa sinonimia, rezar é declamar. Então eu dou um exemplo, Pai nosso que estás nos céus, ai que blusa bonita, eu vim para comprar um santificado, seja de céu ou não, o desgraçado do elefante está tocando, vem a nós, vosso reino, ai meu Deus do céu, o leite está fervendo. Isso é rezar, viu? Declamar é um estado de alma, é por pobreza de expressão. Quando a gente ora, não uma sensação de paz tão gostosa na vida da gente, tem-se a sensação que um manto pesado sai da gente. muita vez a gente sente com a mãozinha carinhosa, passa a mão no rosto, alivia. Então Chico ensinou-me, deu o exemplo para todos aqueles que conheceram de humildade, de resignação, de paciência e de tolerância. Simplificando, a palavra do excelsso amigo, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Fazei aos outros aquilo que gostaria que eles se sançam e o perdão é restrito. Me ri, é a única coisa que saiu. Tem mais nada não, viu meu povo? Nós somente lhes agradecemos o carinho e a ternura que nos ouviram. Que Deus lhes abençoe. Um beijão para vocês todos. Aplausos Nós agradecemos e muito aos panelistas pelas importantes informações e também pelos tocantes depoimentos. E a palavra é bem essa. Tocantes depoimentos. e até a próxima. Tocantes